Fala, galera dos Lendas! Sou eu, mais uma vez, Jefferson Borgo, e hoje eu tenho um prazer, porque esse, pra mim, é o quadro que eu mais gosto. Lendas por lendas, só que hoje, não só uma, temos quatro super lendas. É verdade, quatro convidados maravilhosos, e que eu sou suspeito a falar, né? Porque eu tenho uma relação direta com a maioria. Acredito que apenas com uma, não. Mas vamos saber primeiro, vamos dar um boa noite, e vamos, né? Como é jiu-jitsu, é hierarquia, vamos começar o boa noite para o que? O mais graduado, não! Porque aqui é tempo de casa! Beleza, galera? Vou começar com o tempo de casa, beleza? Beleza! Por isso que fala que jiu-jitsu é esporte machista. Uma dama aqui, vocês acham que eu vou perguntar para vocês? Pelo amor de Deus! Boa noite, Jaque! Muito obrigado, querida! Boa noite aí, gente! É um prazer estar aqui com vocês, tá? Estou amando! Vai ficar bem bacana essa entrevista nossa aqui, essa conversa, esse bate-papo. Espero que vocês gostem, né? Vou passar algumas coisas que eu sei, e por aí vamos! Sem dúvida, vai ser maravilhosa! É agora sim! Agora é por graduação e tempo de casa! Boa noite, Willem, meu querido! Fala, galera do Lendas! Como é que vocês estão? Beleza? Todo mundo que está aqui, eu tenho uma relação aí de longa data, né? Hoje a gente vai fazer uma resenha sobre o jiu-jitsu, então, pô, eu estou aqui nessa resenha com um cara que me introduziu no jiu-jitsu, né? Pô, e com o meu último aí, parceirão de treino também, que foi o cara que eu tive o prazer aí de ver ele mudando de faixa até pegar a preta, então, pô, satisfação enorme, cara! Boa noite! Ponto sabe o nome também! Tem pessoas, cara, que o nome fica em segundo plano! Ninguém vai conhecer Edson! Ninguém! Fala pra mim! É difícil, é difícil! Até eu, quando me chamo de Edson, é meio difícil de lembrar que sou Edson. Edson Roberto ainda, pra complementar. Na família é mais júnior, né? Mas, pra grande maioria, até na aliança da minha esposa tá pônei, entendeu? E agora, pra fechar essa mesa maravilhosa, ele, nosso amigão, o Edson. Boa noite, querido! E muito obrigado por estar aqui, hein? Boa noite, galera! Pra mim é uma grande honra estar participando da Lendas, né? E com grandes lendas, né? Que eu via muitas histórias, né? Tanto de Porco, o Pornês, o Ellen, Jaqueline. Então, pra mim, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Espero contribuir e aprender bastante aqui hoje também com vocês. Sem dúvida nenhuma, nós que agradecemos. E de antemão, pessoal, vamos parar e vamos começar essa resenha maravilhosa. A resenha, especificamente, estamos trazendo a origem, como começou o jiu-jitsu em Jardim América, né? Todos são moradores de Jardim América, então a gente tá especialmente... Convidamos vários outros, no final nós vamos citar o nome. Alguns não puderam por causa da agenda, outros não quiseram, mas todos foram lembrados. E vamos lembrar no final, falando o nome de todos. Então, pessoal, curta o nosso canal, dê um like, se inscreva, ajuda a gente a chegar aos dois mil. De antemão, pessoal, muito obrigado mesmo, de coração. O canal Lendas de Jardim agradece a todos vocês pela disponibilidade, principalmente, né? Como é uma noite, nós estamos gravando numa sexta-feira, sei que é uma correria pra todo mundo. Então, chega de lero-lero e vamos começar. Pessoal, antes de mais nada, a primeira pergunta que a gente gostaria de saber de todos, né? Vou direcionar, mas seria pra todos. Como e quando começaram no jiu-jitsu? Willen, fala pra gente como você iniciou o jiu-jitsu, como você conheceu, como foi o jiu-jitsu que entrou na sua vida. Pô, que saia justa, hein, irmão? Rolou a trairagem aí, hein? Tá valendo, tá valendo. Pô, cara, o jiu-jitsu esportivo começou na minha vida em 96, muito por acaso, muito influenciado lá pelos ultimates do Royce ainda. Mas antes de falar do jiu-jitsu especificamente e academia, eu sou de um tempo que a gente fazia treinos de luta, de vale-tudo. Pô, da casa de um amigo, num tapete onde o cachorro dormia, fazia xixi cheio de pelo e por aí vai. Isso eu tô falando de 94, 95. E aí, pô, grande abraço aí pra, pô, Flávio Camburão, que foi um cara que abriu espaço na casa dele pra galera que curtia a luta, né? E aí eu vou ter que relembrar alguns amigos, né? Eu, Borgo, Gil, Tarcísio, Rodriguinho era mais novo, né? Que ia estar com a gente hoje aqui. Mas a minha história no jiu-jitsu começou em 96, muito por acaso. Eu joguei basquete, pô, durante muito tempo da minha vida. Em 96 eu não tava jogando basquete, nem em clube, nem na faculdade. Tava muito acima do peso, eu nunca fui um cara magro, sempre fui um cara muito, sempre fui, né, gordo acima do peso. Eu sempre tive problema com peso. E aí, cara, um grande amigo, né, meu compadre, Jefferson Borgo, tava treinando lá no Aguinaldo Boys, falou, cara, vamos lá dar um treino pra você ver qual é, pra você sentir qual é. Cara, aí eu fui, fui, na época eu fui com Evinho e Jefferson, era o trio aí que começou essa história no Aguinaldo. E, cara, depois dali, meu irmão, me apaixonei por essa arte, foi um negócio que entrou na minha vida de uma forma espetacular, porque me ajudou em muitas coisas, cara. De um jeito, eu falo que ele não te ajuda fisicamente, ele te ajuda muito mais mentalmente do que fisicamente, cara. Eu costumo dizer com os amigos de convívio o seguinte, jiu-jitsu, cara, ele te ensina a ficar confortável numa situação muito ruim. É isso. Então, quer fazer jiu-jitsu, meu irmão? Se prepara pra isso. Você vai ficar, pô, tem hora que você tá naquela pior... Quem olha e fala, pô, o cara tá numa situação muito desconfortável. Mas você que tá ali, pra você tá tranquilo, você sabe que a qualquer momento aquilo muda, assim. Então, resumidamente, começou em 96, cara. Só pra dar uma ideia de como começou. Pô, maravilha. Ele tem tempo, hein? E eu só tenho tempo. Esse tempo é o colar disso aí. Cara, eu parei algumas vezes pra chegar até a faixa preta, foi bastante tempo, mas depois a gente fala sobre isso. Sem dúvida nenhuma. E vamos continuar. Pô, Ney, fala um pouquinho como foi o seu início, quem te levou ao jiu-jitsu, como você começou, como é que foi, meu amigo? Eu, desde pequeno, sempre gostei de artes marciais, né? Eu, com 10 anos de idade, fiz Kung Fu, né? Muito novo. E quando eu tava 5, 18, pra 19 anos, vi aquelas lutas, já tinha visto, alugava na locadora, as fitas, o Royce. Alugava, cara. Assim, como que eram as coisas, né? Aí eu falei, pô, jiu-jitsu é um esporte legal, cara. Eu acho que eu vou começar jiu-jitsu. Aí comentei com um amigo, o nome dele é Vinícius Lubiana. Aí Vinícius falou assim, rapaz, eu comecei faculdade, tinha comprado um kimono, tava treinando. Você não quer comprar, não? Comprei o kimono sem treinar. Aí um dia eu levei o kimono pra academia. Lá pra adrenalina. Era em cima da antiga pizzaria Daniela, depois foi pão gostoso, né? De frente o Bargarista. Fez com o R7, ali, né? É, ali mesmo. Aí, na hora que eu peguei o kimono, que eu malhava era 6 horas, assim, peguei o kimono e o Rodriguinho viu, tá treinando? Aí eu falei, não, rapaz, vou me matricular hoje. Ali é onde? Lá no Agnaldo Góes. Eu nem sabia onde era, cara. Eu ia sair e ia lá, entendeu? Eu falei, não, rapaz, você não vai nesse cara, não. Vou te levar em outro cara. Eu falei, onde, rapaz? Vamos lá em Paú. Aí me levou pra treinar com o Jefferson. O Jefferson fumou. Aí, primeira semana de treino, isso foi na sexta-feira. Treinei na sexta, treinei segunda, quarta, na outra sexta, ele falou, ó, domingo tem campeonato, lá no CJ. Aí já lutei, lutei contra Francis Ney, minha primeira luta. Francis Ney era praxe. me destruiu, deu uma queda, já puxou meu braço, já. Mas foi legal. Aí, continuei, né? Quem me levou pro jiu-jitsu foi Rodriguinho. Inclusive, tenho que agradecer a ele, porque minha vida mudou totalmente depois que eu vim pra Paú, né? Verdade, né? Eu vim pra Paú treinar jiu-jitsu. Conheci minha esposa, casei, moro em Paú. Vocês até me zoavam que o tio da pizzaria gostava de mim, né? e eu não fui parente do cara. Já pra não pagar a cota, né? Diga de passagem. Na verdade, na verdade, era pra não pagar os copos que a gente quebrava, né? Exatamente. Aí era beleza, beleza. Foi assim que começou, né? Pô, que bacana. Jaque, fala um pouquinho como é que foi sua iniciação, o que te levou, né? Você já tem tempo que faz também, era um pouco... Hoje melhorou bastante, mas na nossa época tinha um preconceito, não do esporte, mas das meninas fazerem jiu-jitsu, acharam que é esporte de contato e realmente tem umas posições que deixam algumas meninas meio acismadas em treinar. Conta pra gente, Jaque, como que você começou, o que te levou a fazer. Fala um pouquinho pra nós, querida. Eu sempre tive vontade de fazer alguma arte marcial, né? Aí eu falo assim, pai, eu vou fazer terapia. Não, isso é coisa pra homem, meu pai sempre botava aquele obstáculo que eu nunca fazia. Só que aí, quando foi em 2005, eu tive um problema sério de coluna, né? Minha coluna tava praticamente travada e eu não conseguia levantar da cama. Aí eu, é, tive que chamar o Samu, que eu levava pro hospital e caramba, quase. Aí comecei a fazer sessões de fisioterapia até na adrenalina na época, que é ali no Marquinho, né? Aí eu comecei a fazer a fisioterapia com o Felipe Cristo, aliás, o Fones até conhece. Aí ele falou assim, por que você não faz jiu-jitsu? Jiu-jitsu é bom pra coluna, tal, é bom pra isso, pra aquilo, tal. Falou um monte de possibilidades, né? Eu falei assim, ah, posso ver. Não, mas só quando você terminar as sessões de fisioterapia. Quando eu acabei as sessões, ele foi e falou assim, agora você pode fazer o jiu-jitsu. E eu treino, tal, beleza. Aí eu comecei. Eu cheguei lá no primeiro dia, aquele monte de homens na academia, né? Tá tanto, todo mundo se agarra com a gente, isso serve pra mim, será? Eu falei, não. Aí eu ficava assim, com aquele negócio na cabeça, é o Fonesinho, eu vou fazer uma aula. Aí eu falei, não é o Fones, eu só vim dar uma olhadinha. Só quero ver hoje como é que é, né? Aí ele falou assim, não, faz uma olhinha. Eu falei, não, semana que vem eu venho. Aí eu fiquei pensando, pensando no final de semana, falei assim, caramba, eu vou lá pra ver qual é o esquema, né? Nossa, quando eu botei o pé no tatame, foi amor à primeira vista. Não saltei mais aquilo ali. Então eu tenho hoje, vai fazer 15 anos. Poxa, que legal. Não sabia disso. Uau. Então você, o problema de coluna foi indicada a fazer o jiu-jitsu. Isso. Foi muito bom. A princípio, sim, pra mim foi perfeito, tá? Até hoje eu pratico só isso. Depito desse problema que eu tenho. Tem que fazer o fortalecimento diariamente, mas eu prefiro fazer o jiu-jitsu. Poxa, que legal, que legal. Poxa, pra mim foi uma surpresa. E uma grata surpresa. Muito feliz, cara. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Poxa, fiquei muito feliz. Que bom. Que bom que você faz parte da família. Vamos lá agora. E você, o Everson, que te levou a fazer jiu-jitsu? Você que jogava bola, família de boleiro. Fala pra gente aí, querido. Tem que agradecer a Tuzinho, né? Insistência de Tuzinho, que particularmente, se dependesse de mim, eu não faria, não. Então, assim, eu nunca tive nenhuma influência, como você falou, era mais futebol mesmo. E, a princípio, não gostava muito de luta. Gostava de ver, mas praticar mesmo, não gostava. Tuzinho insistiu bastante que eu fosse realmente fazer uma aula experimental e fui fazer com ele. Na época, ele era roxa. Iniciamos o treino, gostei do treino, começamos a treinar e, por algumas substâncias da vida, Tuzinho não pôde continuar. Então, ele parou e eu também parei junto. Então, fiquei alguns anos parado e recebi, novamente, o convite dele, né? Ele de preta. Eu havia pegado a preta no aguinaldo, né? E fez o convite. Falou, eu vou voltar ali no Roger, aqui em Jardim América, mas agora é sério, eu não vou parar mais, não. E, graças a Deus, desde que a gente iniciou lá, até hoje aí, firme e forte, esse autozinho mesmo, especial, se não fosse, eu não estaria aqui hoje. Ouvia muito falar de você, ouvia muito falar do Pornês, também do Willen, da Jaqueline também, de alguns campeonatos que ela disputou, campeonatos de expressão que ela ganhou. E hoje, pra mim, sim, chegar à faixa preta é uma satisfação muito grande. Eu estou participando aqui desse programa com vocês, pra mim é uma honra. Estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, em nome do canal, nós agradecemos. Então, vamos lá. Pegando essa deixa de Wesley, vamos fazer aqui. Willen, como foi a sua trajetória no Jiu-Jitsu? Faixa azul, roxa, marrom e preta. Fala pra nós aí, querido. Então, eu até costumo brincar que podem me chamar de creonte, entendeu? Porque, cara, eu rodei tanto, brother. Eu treinei com tanta gente diferente, assim, que, porra, e eu nunca tive problema com isso, entendeu? Assim, é óbvio que eu tenho muita gratidão pro Agnaldo, cara, que foi um cara que é um cara extremamente diferente, assim, cara, eu tive muitos professores, mas se eu tivesse que falar assim, mestre na sua essência, cara, mestre Agnaldo Góes, beleza? E os pretas que ele formou, é óbvio que temos outros grandes pretas aqui no estado, né? O Giovanni é um grande professor, que é a equipe que atualmente eu estou, beleza? Junto com a galera que tá aqui, mas, assim, cara, na essência, mestre Agnaldo Góes, um cara fantástico. Eu fiquei com o mestre Agnaldo Góes até a faixa azul, de 92 até 99. Em 99, a minha filha nasceu, mais velha, foi o último campeonato que eu disputei, eu disputei o último campeonato, já não era do Agnaldo, eu era da Insight, né? Eu era, eu lutava pelo Jefferson Borgotinho, meu último campeonato foi lá em São Geraldo e na época eu lutei contra o Presuntinho, que é um faixa preta, casca grossíssima, lá do Agnaldo. Dei um break, assim, cara, completamente, porque, pô, mudou minha vida, cara, nasceu minha filha, você tem mais, não mais, você tem extremamente outras responsabilidades e, cara, falta tempo. Em 2007, cara, eu trabalhava numa empresa e um parceiro meu de trabalho, cara, 2006, por aí, era um cara que lutou muitas vezes com você, Borgão, Onésimo, lá da Pesquisa, querido, Ana, casca grossa, aluno do Beto, então, pô, cara, super casca grossa. E aí, cara, ele tava parado, já era faixa preta, ele falou, pô, bicho, vamos dar um treino de manhã cedinho, antes do trabalho? Cara, fiquei treinando com ele um ano e meio, o próprio, de 2008. Pô, bacana. Quase o final de 2000, início de 2006 até o final de 2007, início de 2008. Inclusive, num aniversário na casa de Rodriguinho, um aniversário meu, gente, a casa de Rodriguinho era um ponte nosso aí, antigamente, o Onésimo foi lá e me deu a faixa nesse dia, no dia do meu aniversário de 31 anos, na casa de Rodriguinho, ele falou, pelo treino, eu tô te dando a faixa. Cara, peguei a roxa com ele, e, cara, ficamos treinando junto até o fim de 2008 e aí, por vários motivos de trabalho, cada um foi pra um lado, eu parei de treinar de novo. Fui morar em Salvador em 2010. Quando eu volto de Salvador em 2012, Tuzinho tava começando lá no Roger. Aí, cara, eu encontro com ele no supermercado, ele fala, negão, tô dando um treino aqui no Roger, vem aqui, pô, tá, a galera massa, eu falei, pô, vou tentar ir. meu irmão, o primeiro treino que eu dei, teto preto, sabe aquele teto preto, quando você tira o... Eu vou morrer, vou enfadar. Old school, pô, tá dando o braço a torcer, e pô, vou entrar mais e mais um. Cara, eu era, eu era, eu era aluno Old school, meu irmão, todo campeão, todo treino é final de mundial, pô, você sabe. Exatamente. Todo treino é final do mundial. E foi isso, cara, fui lá pro Tuzinho como roxa, fiquei lá um período, cara, muito bom lá com a turma, então, pô, eu lembro de o Everson, assim, cara, quando eu cheguei, acho que o Everson já era azul, então eu lembro de o Everson mudando de faixa, cara, e pô, era um grande parceiro meu de treino, e aí, cara, eu fui, e fui, fiquei ali treinando direto no Tuzinho até o início de 17, e eu tive uma lesão no joelho, e aí deu tempo, cara, mas tenho muita saudade do treino, e muita gratidão por esses caras que eu falei aqui, e ainda falo, tá, eu ainda treinei um período curto com o Ramon, aqui em Jardim América, quando o Ramon dava aula aqui em Jardim América, eu treinei um período curto com a galera da Nova União, por quê? Porque era muito próximo da minha casa, era um horário que eu conseguia conciliar com família e trabalho, e assim, como eu disse aqui no início, ninguém fala que é creonte e tal, você precisa ter um lugar pra dar um treino, entendeu? Se você puder ter uma equipe que você vai ficar direto, é ótimo, mas o melhor, cara, é você ter um lugar pra dar um treino, isso é fantástico. Exatamente, e o melhor de tudo, porque na nossa época tinha muito isso, você não podia dar um treino, era rivalidade, não podia visitar, e você que eu conheço como ninguém, com boa praça, jamais será chamado de creonte, e hoje não, pelo contrário, hoje todo mundo vê a necessidade de trocar experiência, você está na academia, pô, passadora, você vai por uma guardeira, troca uma experiência, hoje, hoje a gente luta, uma coisa que era inviável na nossa época, era lutar contra o próprio companheiro, geralmente a gente fechava a categoria, hoje a gente luta devido às competições, devido ao dinheiro, devido à mídia, então mudou-se muito, e pô, você com certeza, carteira branca, não é? Não, e outra, antes de finalizar, eu não posso deixar de falar, de reconhecer, Jefferson Borgo foi um super incentivador pra eu permanecer no jiu-jitsu, em vários momentos eu falei, bicho, eu vou embora, cara, eu não conseguia fazer o rolamento de frente, vocês não tem noção do que é isso, eu não conseguia fazer o rolamento, não é que eu, cara, era impossível, pra mim era um negócio por mágico, fazer o rolamento, entendeu? Então assim, pô, a gente dá muita risada com essa história, como é que o cara que não conseguia fazer rolamento continua no treino, né cara? E é isso, ficar no treino vai te garantir, cara, aprender. Ficar no treino e faixa preta, diga de passagem, né? Exato. E quem te deu a preta? Cara, foi o mestre Aguinaldo, né cara? Eu ainda estava no Aguinaldo, então sou preta, formado pelo Aguinaldo, o Tuzinho estava lá ainda, na época, eu era aluno do Tuzinho, mas quem nos graduou, foi o mestre Aguinaldo. Maravilha, maravilha. E você, Webster, conta um pouquinho aí da sua, como o Willian te citou, vamos lá, começou com o Tuzinho, foi com o Tuzinho até a preta, conta pra gente aí todas as faixas. Isso, então, como o meu amigo Willian já citou aí, comecei com o Tuzinho, todas as faixas que a gente quis, azul, roxa, marrom, e chegar até a preta, foi o Tuzinho realmente que me graduou. Eu fui praticamente o primeiro preta, desde o início mesmo, que o Tuzinho realmente conseguiu formar, desde a branca até a preta. Então, minha trajetória foi toda treinada com o Tuzinho, passamos pela equipe Aguinaldo, e eu tive a satisfação, né, de passar pra essa equipe maravilhosa, hoje nós estamos na GA. Então, eu só tenho que agradecer a Tuzinho, tudo que eu sei, e tudo que eu aprendi, eu devo ao Tuzinho, e claro, todos os compreendimentos que eu passei, foram vários, o Willian me ajudou bastante, o Willian citou muito bem, a gente treinava muito junto, me ajudou muito, me ajudou bastante dúvidas. Então, a minha trajetória mesmo foi, Tuzinho mesmo que me formou, o Tuzinho mesmo que foi passando todo o conhecimento, que ele realmente adquiriu pra mim. Então, eu agradeço a Tuzinho realmente por tudo, eu lembro que eu tenho de conhecimento do Jiu-Jitsu, agradeço ao Tuzinho. Maravilha. E você, Jaque, conta um pouquinho de você, como é que foi, desde a faixa branca até a faixa preta, fala um pouquinho pra nós, conta a sua história. Minha trajetória foi o seguinte, comecei com o ponês, como diz o Irinei, creontagem, vamos falar disso, mas eu nunca fui creonte, eu comecei a treinar com o ponês, e com o ponês eu fiquei quatro anos, treinando aqui em Jardim América, e antes disso, antes de um ano, antes de um ano, eu peguei azul, porque eu tava participando de campeonato, tal, ganhando todos os campeonatos, e aí o ponês foi e falou assim, não, você já merece um azul, tal, beleza. Aí eu falei, tá, mas não tô preparada não, você vai pegar sim. aí eu peguei a faixa azul e pauleira, né, o negócio de bicho lá, e a gente acompanhou, ele sempre me acompanhando, todos os campeonatos, aí quem me graduou na época foi até o Rodrigo Dan, que a gente era da equipe Aliança, né, aí só que depois o ponês teve que parar de dar treino, porque ele foi pra pra U, foi morar lá, tal, casou, aquela coisa toda, aí eu fiquei treinando, fiquei um tempo parado, aí eu voltei a treinar com o Eric, o Eric Silva, né, que também era da Aliança, falei assim, vou continuar na mesma linhagem, né, não vou sair disso aí. Aí eu continuei lá com o Eric, e o Eric eu fui até faixa marrom, tanto o Eric quanto o Giovanni Almeida, e o Giovanni Almeida também foi um dos professores, assim, que me levou pra campeonatos fora do estado, entendeu? Pra campeonato mundial, e por aí vai. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, tá? Eu tô com a Agnalda agora por causa de alguns motivos que infelizmente aconteceram, mas eu tô com a Agnalda agora, mas, assim, Giovanni vai continuar sendo meu mestre até hoje, e pra mim, assim, então, assim, o ponês também foi com quem eu iniciei, com quem eu aprendi tudo, e minha vida foi assim. A preta já demorou um pouquinho, a preta, sim, pra pegar, eu demorou um pouquinho de marrom pra preta, porque eu tinha um ano e pouco porque eu treinava com o Eric, né, mais o Giovanni, e quando eu fui pra equipe do Agnaldo, ele me segurou ainda mais um ano e meio, por aí, ele falou assim, não, eu não conheço os jogos, já ouvi falar de você, tal, conheço tudo sobre você, mas eu nunca vi você lutar algum campeonato meu, né, assim, meu que eu falei, ele fala assim, que eu tinha que lutar pela equipe. Aí eu comecei a participar dos campeonatos pela equipe, né, defendendo a bandeira, e ele foi, me deu a preta. Mas foi meio tensa a preta, tá, quando eu peguei. Preconceito muito grande, o negócio não foi bonito, não. Já aqui, é tenso. Você foi, ah não, a Fernanda, eu sei que já era preta, você foi uma das primeiras mulheres do Estado a pegar a faixa preta, certo? Tirando a Fernanda, né, que aí eu tenho certeza que ela é desde a minha geração, e eu acho que você foi o quê? Você foi a segunda, então? Eu creio que foi a Ariane Guarnieri, ela foi a segunda, aí eu fui a terceira, e depois quem foi, foi o, as outras meninas que tem aqui, a Juliana Costa, tem uma outra aluna do Giovanni Almeida, né, também que é uma, ela também é boa, não é uma, ai caraca, com o nome dela, a Anne, também pegou a faixa preta, tem uma outra lá que eu esqueci o nome dela, a Daiane, também do Giovanni Almeida, então tem uma galera aqui agora de faixa preta, uma, muita mulher mesmo. Na equipe, na equipe eu fui a primeira, feminina, né, e a Aguinaldo, assim, não sei se você conheceu, a Maria de Lourdes, a tia Maria. Claro, foi minha aluna, querida, ela, ela, pra mim, ela é a desbravadora do jiu-jitsu feminino, ela, quando eu comecei, eu tive a honra de tê-la como aluna também em Paú, mas eu já conhecia desde faixa branca, ela treinava na Vila Velhense, eu acho que na época ela era amarela da Vila Velhense, que a Vila Velhense tem a graduação um pouco diferente, e a conheci também lá no Aguinaldo, ela já era amarela ou verde, se não falha a memória. Eu lembro que quando eu a conheci, foi até numa, foi uma visita, né, já tava no Aguinaldo, fui fazer uma visita com, lá no Giovanni, aí ele falou assim, ah, treina com a tia Maria, tal, aí ela veio, né, falou assim, ó, eu tô lesionada, tal, eu falei, não, beleza, tranquilo, eu também vou fazer aquela rolinha básica, tal, tranquilo, também tô voltando agora, gente, ela veio igual um trator pra cima de mim, o tempo todo, o tempo foi aquela pressão, pressão, essa foi boa, essa foi boa, boa mesmo, essa foi boa, eu falei, caraca, já que você afastava o preço, vai tomar um pau de marrom, mas foi muito engraçado, mas tipo assim, foi bacana, eu rolo com ela, eu falei assim, gente, que mulher forte é essa, fiquei de cara com ela, mas assim, veio bacana, grande beijo pra ela, lurdinha, querida, mãe, guerreira, mulher de fibra, avó, e daqui a pouco vai ser bisavó, e não larga o jiu-jitsu, ela, e é incentivadora dos netos, eu tenho ela na minha rede social, o neto dela já tá lá na Lida também, é um rapaz grande, menino, guerreira, é, querida, 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 maravilha, boa, boa, Borgão, foi boa essa, hein, rapaz, ludinha, cara, ludinha de uma época que não tinha mulher, cara, comigo, aí ela deu sorte que tinha a Josi ainda, aí ela, por isso que ela ficou comigo, que tinha a Josi pra treinar, ela só treinava com o homem, cara, pô, fera bravíssima, e com idade, e com idade, pô, entendeu, e com idade, só um minutinho, galera, só um, só um minuto, é isso aí, galera, estamos de volta para o segundo bloco dessa super resenha, mesa de jiu-jitsu de Jardim América, exatamente, todos os moradores do bairro, tivemos a honra de ter essa arte, inclusive no bairro de Jardim América, logo, logo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então estamos de volta para esse segundo bloco maravilhoso, no primeiro bloco a gente estava encerrando na grande experiência de Jaque Coutiluvia, conta mais um pouquinho aí, Jaque. Ai, gente, só sei que eu passei um sufoco, eu falei assim, Jesus, aí, você viu, você está achando que ela é uma vovózinha? Eu falei, poxa, você está sacanagem comigo, né? Primeiro rolo, você me bota com ela. Falei assim, eu já estou morto, não quero treinar com mais ninguém. Foi muito engraçado. E o engraçado é que quando eu treinava com o ponês, o interessante é que eu sempre ouvi falar em você, né? Ah, eu sempre falava no Borgo, o Borgo, eu falei assim, gente, esse cara deve ser o cross, né? E ele falava das doideiras que vocês faziam nos campeonatos, eu falei assim, gente, que maneiro, e eu ficava doida para te conhecer. Aí ele falou assim, ele foi o primeiro aluno do Mestre Aguinaldo, que não sei o que lá. Aí eu falei, ah, que legal. E ele sempre comentava assim para você, assim, eu achava muito interessante. Pô, que legal. Mas já que aí que eu estou te perguntar, nós não tivemos aonde treinar junto, mas você é morador de Argentina, América, não é? Sim. Sempre foi e eu conheço. Então, de repente, nós nos conhecemos na vida aí, mas você não linkou o nome Jefferson Bogo com alguma coisa. Porque a gente é do bairro, meu irmão, eu conheço, entendeu? Então foi coisa assim de de repente já nos conhecemos, mas não tivemos a honra de estar no jiu-jitsu juntos, né? É verdade. É. Isso aí. Então, vamos lá. Chegamos nessa peça rara. Esse aí foi isso bem. Ô, Nezinho, fala a sua trajetória, meu querido. Você é, ó. Sabe que você é do coração, cara. Minha trajetória no jiu-jitsu, né? Eu, na verdade, tive três professores, né? Primeiro professor, Jefferson Borgo. Iniciei em 2000. Treinei com o Borgo até março de 2003, foi quando ele foi para os Estados Unidos, né? Aí, Borgo deixou, passou a academia para o Rodrigo Dan, né? Na época, cara de doido, né? e o Rodrigo Dan... Crazy face! Crazy face! Crazy face! É isso aí! Hoje eu não gosto que chama assim, não, mas era assim. Sério? Ele que botou o nome, cara! Você que chama assim! É ele que botou, lá tem o Camisa. Crazy face! É, você lembra? Tinha Camisa no bicho. Peraí dele, né? Peraí pra caralho! Aí, aí, rapaz, o Rodrigo assumiu a academia em 2003, aí eu tinha pego a Azul em 2002, né? Fumou, logo após o Campeonato Brasileiro da Liga, eu fiquei em segundo lugar, fechei a final com um aluno até do Rodrigo, Michelzinho, e aí treinei com o Rodrigo em 2003, em 2004 eu peguei a roxa. Em 2004 eu peguei a roxa, em 2005 eu peguei a marrom. foi um período que o Rodrigo viajava muito pra lutar, luta olímpica, fazer intercâmbio em Cuba, Bulgária, inclusive, tive a oportunidade de ir com ele pra treinar, mas por causa do trabalho eu não fui, tá? Eu poderia ter ido, ele me convidou, tudo paro pela confederação, confederação, custo zero, e seria, assim, um aprendizado fenomenal, né? Sem dúvida nenhuma. Aí, 2007, eu ainda na Marró, lutei campeonato estadual, fui campeão estadual, lutei, fiz parte da seleção olímpica, caprichado de luta olímpica, estilo livre, lutei brasileiro, ganhei uma, duas lutas, perdi na terceira, e 2007 eu casei, aí quando eu casei, em 2008, tivemos uma mudança de academia, eu já dava aula, treinava menos e dava mais aula, saí de Jardim América da adrenalina e fui dar aula em Itacoari, na academia do Daniel Mendes, que hoje mora nos Estados Unidos. Teve com a gente aqui uma super entrevista com ele, querido, grande abraço, Dani. Inclusive, meus troféus, medalhas antigas, fotos, tá tudo na casa do pai dele que eu guardava lá em Itacoari, que eu fico lá que eu não tinha tempo de... Reza a lenda que ele levou para os Estados Unidos e falou que é tudo dele, tá regrado de poder. Vamos ver isso aí. Vamos ver essa história de ele. Tinha medalha pra caramba lá. Aí, quando foi 2008 a 2009, veio o nascimento da minha filha, né? E eu tinha aberto a empresa, eu abri a empresa no final de 2007, muito serviço, trabalhando muito, não é fácil, né? Você abrir uma empresa no Brasil e tive que parar o tempo de Jiu-Jitsu. Então, parei em 2008, 2009, eu não treinei. Às vezes, visitava a academia, aí é onde o Guto dava aula, visitava aos poucos. Fui no Rodrigo Dão as duas vezes, aí, daí fica esses dois anos. Em 2011, eu voltei a... Pô, sozinho. No dia do aniversário da minha filha, apareceu o Carioca, que era um... era um... um baixinho aqui que dava o Taekwondo, mestre carioca aqui em Paú. E me convidou pra puxar um treino de Jiu-Jitsu na academia dele, que ele tinha dois alunos que iam lutar o HCC e precisava treinar Jiu-Jitsu. Aí, eu fui lá pra treinar os caras pro Vale Puto. O HCC é aquele do Sheik, não é? É. Dele mesmo. Aí, eu treinei os caras, um até ganhou a luta, o outro... o outro era maluco. É. O cara veio pra treinar Jiu-Jitsu comigo, o cara veio correndo da Barra do Juku até aqui em Pauca. Não, eu queria... Esse aí, esse daí, meu, esse que eu gosto. Olha isso, o da minha mão. Chegou na academia suado, o cara é grandão, o cara tinha um 4,90 de altura. Aí, eu passei uma posição e o cara falou, isso aí não funciona, não. Falei, porra. Eu falei, sério mesmo, cara? Não funciona, não. Falei, beleza. Eu baixinho, né? Falei, no final do treino vai treinar a emoção. Falei, esse cara já correu 10 quilômetros, tá morto, né? Puxou aquele aquecimento pra matar mais aí. Claro. É. Quando começou o rolo, não deu nem tempo. Quando ele overu, eu já tava dormindo. Aí ele, pô, pega mesmo aí, mestre. Eu falei, é. Funciona ou não? Aí eu dei uns 4 meses de aula e nisso o Guto veio me visitar e falou, pô, vamos pegar a preta, cara. Eu tava de marrom ainda. De 2005 a 2012, 2011 de marrom. Aí, pô, você não pegou a preta, não sei o quê, aí fui treinar lá no Eric, o Giovanni. Aí chegou lá, o Guto, você tem que dar logo a preta pra esse cara, que esse cara tá muito tempo na marrom. Aí o Giovanni, não, não pode ser assim. Tem que esperar. E teve um campeonato lá em Castelo. Já que eu li, até lutou esse campeonato, não é? Foi eu, você, Zonta. Uma galera, né? Grande Zonta, hein? Grande Zonta. A outra lenda de Jardim América. Depois nós vamos lembrar. Galera da antiga. Zonta, Celinho, vamos lembrar a galera toda. Matheus, meu irmão. É, tem o Matheus, seu irmão. Matheus, não, Zulu. Matheus, não, Matheus pra vocês. Zulu, pô. Um gato de juízo, pô. Você lembra, rapaz? Você tá louco, né? Aí, rapaz, fui lá, lutei no campeonato, aí fui até bem no campeonato, aí quando voltou, teve uma graduação, aí ele me graduou a preto, aí nesse dia, até quem entrou e me entregou minha faixa foi minha filha, já tinha uns quatro anos de idade. Pô, que legal. É, foi legal, foi legal. Aí tava, no dia da minha graduação, tava, Tio Paulinho, outro lembra, Gato Mestre. Gente, você tá doido. Não lembra. Tio Paulinho, Zolta, tava Gutão, aí, acho que já que tava. Eu também tava, tem foto de você, que você pegou a preta. tem foto da dançarina de forró, de lá da discórdia lá, que não teve aula feminina, tá vendo? Depois eu quero saber dessa história do forró, Já foi citada duas vezes, hein? Ó, não tem a paul aqui pra guardar segredo não, hein? Tá, segredo comigo, não fica valendo não. Eu não sei, pô, eu só botei a pilha. Aí, aí pegou a preta, e, nesse tempo de preta, continuei dando aula aqui em Paú, onde o Carioca dá aula de taekwondo até hoje, e na saída do Giovanni pra, da academia do Eric Silva, eu segui minha academia pro Giovanni fundar a GA, né? Aí foi fundada a GA Fight, eu continuei como aluno, porque já tem muito tempo que eu não quero mais ser professor, graças a Deus. Ah, então você passou a sua academia pro Giovanni, e aí ficou sendo aluno do Giovanni? É, eu já era aluno dele, né? Ok. Porém, eu ia duas vezes por semana lá no Eric, né? Ah, o que treinava lá, em Cobilândia, né? Em Cobilândia, e dava aula aqui em Paú. Ah, legal, legal. É, que eu tinha uma turma grande aqui já, né? É, eu, o Jaqueline é, sabe mais aí pra falar, eu sempre tive muito aluno, entendeu? Sempre, sim. Eu cheguei já de América e tenho 60 alunos. Caramba, cara, parabéns. Se fosse nos dias de hoje, tava pra ganhar um dinheiro legal. Sem dúvida. Sim, Tuponês, tanto é que tem o Murilo, você lembra do Murilo? Lembro, o Murilo. Ainda com o Everson. Aham, o Murilo é gente boa. Ele é, só que é preguiçoso, né, Everson? Murilo, Murilo. É, o Murilo tem muita história, o Murilo tem muita história, Tuponês. Vou contar uma história do Murilo pra vocês depois. pô, quero saber. Depois nós vamos entrar nos causos. Não, não perdeu a mãe dele recentemente agora, assim, por um tempo, né, mas quem me contou a história foi a mãe dele, aí ele vai lembrar, ele vai, ele vai, ele vai lembrar e vai rir, vai dar gargalhada. Maravilha, maravilha, sensacional. Eu aprendi isso com o Borgo, né, e passei à frente. A gente não era só uma equipe de ouvido, era uma família, né, então, quando entrava lá, as mesmas palavras que o Borgo falava, era um textinho decorado já, tá, eu também decorei, eu falava a mesma coisa. Então, assim, esse aqui, vamos botar, esse aqui é a Jaqueline, ela veio fazer parte, veio fazer um treino, com certeza vai gostar, vai fazer parte da família, aí, né, aí apresentava cada um, nome de cada um, tava na fileira, era tudo formado em ordem, aí tinha aquela palavrinha, né, os que treinaram com o Borgo, sabe, né, esqueça e sem rei, os, os, esqueça e sem rei, de passagem, herança de Aguinaldo Góes, tá, hierarquia total, Aguinaldo Góes, é inútil, tinha que falar, se não tivesse o mais graduado na frente, fazia reverência lá pro escudo da academia, isso aí, e assim, era uma família, cara, aí foi, né, aí com esse tempo agora, treinei bastante aí, uns dois anos atrás, eu treinei legal, lutei dois campeonatos no Rio, Marcio e Sênior, mas agora com minha filha treinando basquete, aí o tempo fica muito curto, aí eu tô mais jogando futebol lá no Alves, que enquanto ela treina, eu jogo futebol, mas de vez em quando, jiu-jitsu, ainda no futuro, eu vou ter um tatamezinho em casa, só pra convidar os amigos, bater uma peladinha de jiu-jitsu, É isso aí. Esse, isso aí também era um projeto que eu sempre falo, e eu digo, a gente não para o jiu-jitsu, a gente dá um tempo, o jiu-jitsu não sai da gente, eu mesmo, eu não piso numa academia desde 2011, perdão, desde 2013, quando o pessoal da Jeff Team veio aqui, e eu falo, aí todo mundo, pô, parou a Jeff, falei, não, tô dando um tempo, porque não tem, não tem jeito, fica no sangue, estilo de vida, lifestyle, então não tem jeito, cara, é isso aí, é isso aí. Então vamos lá, vamos dar a entrada aí, pegando essa deixa de ponês que ele comentou, gostaria de saber um pouquinho da carreira de atleta de cada um, competição, ou quem não competiu, eu falo, olha, eu me dedico a parte de ensinar, de aprender, porque é o que eu falo, antigamente eu falava cinco, cinco tipos de lutadores, hoje a gente pode diminuir para três, para quatro, ou até acrescentar para seis, para sete, porque hoje o jiu-jitsu atual, dos anos atuais, está tendo a metodologia que eu já pregava lá na frente, a pessoa como a Jaque deu o exemplo, eu fiquei aqui, assim, surpreso, com problema de coluna, jamais entraria na minha cabeça que um profissional falaria, vai ao jiu-jitsu, porque é o esporte de contato, muitos tinham preconceito com o jiu-jitsu, então eu sempre falava, tem o competidor, tem o professor, tem o atleta, tem o esportista, e tem o completo, hoje a gente tem o quê? Tem metodologias, planilhas de aula, hoje você dá aula, hoje tem como você padronizar o estilo, antigamente todo mundo era da mesma equipe, mas pô, o Jefferson Bogo, ele é o cara passador e guardeiro, aí você vai treinar com o Tiago Ribeiro, ele é passador e meia guarda, hoje não, hoje unificou, e dá para a gente ter, mesmo o cara tendo guardeiro, meia guarda, passador, 55 e um monte de coisa, vira em bolo, mas dá para seguir o padrão, pelo menos, exemplo, todos os alunos vieram aos Estados Unidos, vai ter a mesma metodologia que tem em Cariacica, em Vitória, no Espírito Santo, no Rio e em São Paulo, então é o que eu falo, e é em cima disso aí que eu quero fazer essa passagem, quem foi competidor, fala um pouquinho, e quem não foi, fala um pouco da metodologia do jiu-jitsu, vamos lá, o Jefferson, começar com você, meu guerreiro. Bom, eu competi até faixa roxa, competições aqui no estado, então eu competi de branca, competi de azul, e competi mais de roxa, aí eu participei de alguns campeonatos estaduais, alguns brasileiros aqui da Combat, tinha mais da Combat, e depois de marrom e preta, não, aí marrom e preta eu comecei a dar aula, essa questão de dar aula, meio que foi por acaso, Tuzinho começou a trabalhar, não tinha possibilidade de amanhã dar aula, por alguns motivos, alguns fatores também, e meio que me ofereceu, falou, estou precisando de alguém para me ajudar lá de manhã, você é o cara que já está comigo há tempo, preciso de você, e eu encarei o projeto, de dar aula lá com a galera que já vinha com ele. A visão nada é a visão cumprida, né? Sim, cara, a gente teve a satisfação, para mim foi um aprendizado, e aprendo até hoje, bom, aprendo até hoje, com as pessoas que, eu digo que a equipe, lá, de autoragem hoje, é uma família, então, eu aprendo cada dia com eles, e a gente junto vai aprimorando o treino, então, eu tenho plena confiança em todo mundo da equipe, igual eu te falei já, que hoje faz parte dessa família, eu tenho uma grande, é uma grande honra para a gente, ter a Jato com a gente, eu tenho o professor Ricardo também lá, que também, que eu acho que o Willen conhece muito bem, eu acho que o Conês também já ouviu falar, é um rapaz, um excelente, excelente pessoa, mas é um excelente professor de Jiu-Jitsu, excelente, excelente. Se bobear, o Ricardinho é da nossa geração, Rinaldo, verdade, verdade, você vai lembrar dele. e tenho também uma equipe de roxas, também maravilhosas, azuis, grampos, então, a gente é uma família, então, praticamente, hoje, assim, eu tenho uma satisfação e um prazer grande de sair da minha casa todos os dias cedo para dar aula para eles, e eu sou muito feliz, na verdade, com vocês, eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa realizada, saber que realmente eu tenho essa equipe, eu tenho essa equipe, eu tenho o prazer, para mim é um prazer, uma satisfação, não faço, por nenhum fator financeiro, faço porque eu gosto, faço porque eu gosto de estar lá, porque eu amo esporte, e amo estar lá com a galera, amo aprender, amo tomar amasso, já tomei muito amasso, tomo amasso até hoje deles, tomei muito amasso do Willen, o Willen com o agarro do meu, atravessava a mão, eu falo, largo o Willen, largo o Willen, largo o Willen, eu tenho satisfação de ver o Willen pegando a preta, para mim, assim, foi um momento muito especial, ver o Willen pegando a preta, porque, como eu disse anteriormente, eu ouvi muito falar de você, Borgo, muito falar de, pornei especialmente, pornei dava aula, tinha que, aula prática, teoria do jiu-jitsu, eu ouvia muito falar da teoria do jiu-jitsu, do pornei, o Willen falava muito comigo, você achava que pegar faixa azul, se eu não fizesse lá, a aula lá de teoria com o pornei, eu não pegava azul não, pornei era rígido pra caramba, rapaz, você achando que era fácil, hoje o jiu-jitsu é tranquilo demais, fala boa, então eu ouvi muito falar disso, então, eu conheci, pra te falar a verdade, eu ouvi falar da história do Borgo, do Willen também, do jiu-jitsu, dado o início, de algumas pessoas, o pornei também ouvi falar muito, mas eu conheci o Borgo através do futebol, entendeu, assim, o Borgo mesmo, eu comecei a começar com o Borgo, e a gente começou a ter afinidade com esse futebol, lá em Fasso Feliz, a gente ia jogar um futebolzinho lá, eu e o Borgo, e a gente começou a criar uma afinidade, entendeu, com o Borgo, não tive o prazer de treinar com o Borgo Jiu-Jitsu, gostaria muito de ter esse prazer, espero um dia, ter o prazer de rolar com o Borgo, de tomar uma massa do Borgo, entendeu, e também do Ponez, eu vou ser amassado, não, não, mas enfim, pra mim, não, não, pra mim, seria uma satisfação, mas enfim, eu só tenho que agradecer, tudo que aconteceu comigo até hoje, eu sou grato a todas as pessoas que passaram na minha trajetória, foi muita gente, enfim, só agradecer ao Jiu-Jitsu somente por tudo que eu me tornei, me formei, igual o William falou, o Jiu-Jitsu mudou a minha cabeça, eu já era uma pessoa calma, hoje eu sou mais calmo ainda, como se diz, eu sou um banana, até como eu disse, eu sou um banana, e através do Jiu-Jitsu somente me disciplinou, eu já disciplinado, me disciplinou ainda mais, eu tento carregar todas essas informações que eu tive de cada um de vocês, tento levar a mente pro tatame com meus alunos. Pô, maravilha, e eu digo, eu vou fazer um adendozinho, banana não, casca de banana, o desavidasado pisa, escorrega e cai, meu amigo. Por aí. É, 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 maravilha, cara, eu fico feliz, obrigado pelas suas palavras, e sei, né, tivemos amizade extra Jiu-Jitsu, e acompanho sua carreira, redes sociais, com o Tuzinho e tudo, e é isso aí, cara, o Willem sempre fala de você, e aquela coisa, você se tornou um professor, um mestre, um cara que não só, é, é, é um fenômeno dentro do tatame, mas fora do tatame, é uma pessoa exemplar. Porque o grande mestre, tem duas coisas que eu falo, aí eu sou lembrado, ah, mestre Jefferson, pô, que mestre Jefferson, para com isso, mas eu tive um lado, agora, eu levei o meu Jiu-Jitsu boêmio, festeiro, tinha questão de churrasco, comemorar, ganhando ou perdendo, todo mundo, pra mim, era o melhor do mundo. Não, porque você não treinou bem, a segunda eu te pego, vamos aqui, vamos comer uma carne, tomar uma cervejinha. Então, e tem um cara que é você, um cara ímpar, e que leve isso, nós temos que ser exemplo positivo, de qualquer segmento que a gente faça, cara. E você, eu tenho certeza que todos os seus alunos, tem isso de você, meu irmão, você é um cara, não só você, mas sua família, teu irmão, que eu também gosto muito, teu pai, né, que faleceu, né, Deus o tenha, e toda a sua família, pessoa maravilhosa. Obrigado. E tamo aí, Cláudio. Tamo junto, cara. Então, vamos lá. Esse daqui, não, quer dizer, tem dois aqui que não tiveram escolha, né? Esse não tinha escolha, por ele, ele nunca ia cometido a vida, mas eu falei, se você, com dois metros de altura, se eu, pequeno, vou competir, se você não for, meu amigo, pô, você tá de sacanagem, pô. Pois é, Fala aí, cara. Bicho, assim, né, o jiu-jitsu, pra mim, eu não tinha afinidade com artes marciais, cara. Na minha cabeça, competição era um negócio muito distante pra mim, né, cara, porque eu sempre fui um cara de esporte coletivo, então, pô, eu comecei a jogar basquete aos 11, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 19, então, cara, era um negócio que eu não conseguia, né, entender muito aquela mecânica, e bicho, caí num treino que só tinha psicopata, né? Assim, resumidamente, era old school ou psicopatia. Tinha um treino no sábado, no Aguinaldo, meu irmão, de 8 da manhã, a meio-dia, cara, sabe, tinham de 8 a meio-dia, de 2 a 6. Tinha dois treinos no sábado, de 4 horas, em cada horário. Cara, era uma psicopatia, né, e eu calhei de ser amigo do maior psicopata que eu já conheci na face da terra, esse cara que tá aí com vocês, né? Cara, psicopata, já era psicopata pro campeonato, era assim, meu irmão, não, eu vou lá, eu vou competir, e cara, ele botava muita pilha, então, eu competi muito na faixa branca e na faixa azul, foram as faixas que eu mais competi, não cheguei a ser campeão em nenhuma das duas faixas, assim, até porque, pô, tinham caras muito talentosos na minha categoria, eu lutava de super pesado, na minha categoria, eu competi muito contra Matheus Miranda, pô, quem não conheceu aí o Matheus, Matheus Miranda, Lúcio Linhares, eu competia, eu competia só com, assim, a minha categoria era a categoria de pedreira, então, bicho, era só cara, bicho muito grande, e outra, além de ser cara muito grande, tinha uns caras que eram muito talentosos, assim, e o Matheus Miranda, que era um cara que eu conhecia de muito tempo, ele era um cara extremamente talentoso, assim, então, um grande abraço aí pra Matheus, e eu não competi nas outras faixas, até porque, as outras faixas, pra mim, eu comecei, eu voltei a treinar como uma atividade física, pra mim, era um antestrés o treino, e até o Everson comentou muito aí, muito legal, né, ele falando da equipe, né, do Tuzinho, e eu participei muito, porque, pô, eu e o Everson, assim, né, lá em 2014, 15, a gente abriu a turma da manhã, esse treino de 7 horas da manhã, né, eram pouquíssimas pessoas, era eu, o Everson e talvez mais dois alunos, e esse horário talvez tenha sido o horário que mais tinha aluno, né, o Everson? Verdade. Da manhã, tinha dia de ter 20 caras treinando 7 horas da manhã, meu irmão, 25 pessoas treinando 7 da manhã. Ninguém acreditava, e ninguém acreditava, porque, pô, você via, cara, começou um treino com 4 pessoas, daqui a pouco tá com 20, 20 e tantas pessoas, e era sensacional. E o espírito que o Everson falou aí, cara, eu sempre acreditei nisso, né, e também, como o Poneis já falou, muito da essência do Jefferson Borgo, que é a questão da hierarquia dentro do tatame, que é a questão de dar um treino de qualidade, você ensinar a posição pro aluno, você dedicar tempo pro aluno. Então, pô, uma das coisas que eu tenho que tirar o chapéu, assim, porque, pô, eu treinei com... Jefferson foi meu instrutor, ele de azul, então ele foi meu instrutor muito tempo, assim, mais de um ano e meio, sei lá. E ele sempre foi um cara que pensou no jiu-jitsu, e pensava no jiu-jitsu, assim, todas as posições têm que serem possíveis para qualquer pessoa. E essa é a coisa que eu também sempre tive na minha cabeça, o bom professor, ele pega qualquer posição e adapta pra qualquer pessoa fazer. E isso é uma coisa que eu tenho comigo, é o que eu acredito do jiu-jitsu, que ele pode ser adaptado pra todo mundo. O cara de 1,90, ou o cara de 1,70, ou o cara super pesado, ou o cara pena, ele tem que conseguir fazer a mesma posição. Talvez com uma adaptação, é uma mudança do pé, é uma mudança do braço, dá pegada e por aí vai, mas o cara vai fazer. Então, isso daí, pra mim, é o mais bacana. E outra coisa, cara, assim, enquanto o instrutor, também não posso deixar de falar, Tuzinho também é um cara que sempre pensa nessa metodologia de facilitar o treino. Não é facilitar o treino pros alunos, é facilitar a posição pros alunos. Então, ele tem muito mérito nisso. E queria lembrar aqui também, eu sei que não tá na hora, mas assim, Gustavo, faixa preta também, Jardim, cara, não podemos deixar de falar de Gustavo, casca grossíssima, sempre treinando lá. Cara, da melhor qualidade, meu irmão, super atleta, extremamente cuidoso, cara. Maravilha. É isso aí. Eu acho que é isso aí, porque é uma coisa que eu sempre tive de mim. Você não tem que se adaptar ao jiu-jitsu, o jiu-jitsu vai se adaptar a você. Exato. Todo mundo tem que fazer tudo, tudo. Lógico que... E outra coisa, é o que eu falo. Eu, particularmente, eu tento ali achar o caminho, a chave, pra te facilitar. Mas, muitas vezes, o que é fácil pra mim, não é pra você. Então, você vai fazer a sua forma. Eu vou tentar te dar o caminho e você vai fazer a sua posição. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é a chave do sucesso. Então, antes de poderzinho também, que é o outro que foi pedreira, vamos passar. Deixa eu só fazer mais... Deixa eu fazer só mais um comentário. Eu falei de psicopatia, mas aí deve estar todo mundo... Pô, mas por que esse cara chamou o outro de psicopata? Por que esse fera aí, na faixa azul, inventou de lutar o vale tudo, meu irmão? Pô, tô na faixa azul, tô bem. Porra, vamos lutar o vale tudo. Quem que era o sparring dele? O Willem. Exatamente. Era o sparring dele e de tartaruga, meu irmão. Bicho, eu era o sparring dos caras. Aí, além de fazer um treino, eu tinha que fazer um treino com eles. E naquela época, amigão, não tinha proteção, não, pô. Uma luva de boxe... Não, ó, eu vou contar como é que era. Eu de luva de boxe, eles de mão lisa, e a gente ficava assim. Eu batia de luva, porque, né, não podia machucá-los. Só que quando eu tomava, eu tomava de mão lisa, pô. A Carlos do nada. Tudo, tudo, tudo meus amigos, entendeu? Falava, pô, tá certo, tá certo. Tartar, verdade, verdade, abraço aí pra Tarta. Tchau, sim, teremos Tarta, teremos Tarta também. Vai abrir a nossa semana aí, terça-feira Tarta, quarta-feira essa mesa maravilhosa, e quinta-feira fecharemos com o Brunão. Pessoal, se vocês estão gostando dessa resenha, não vamos esquecer, dê um like, compartilha, se inscreva no nosso canal, divulgue pra todos os amigos. Já que vamos quebrar um pouquinho essa grosseria, só tem monstro. Você não, você é suave, você nunca ganhou nada, nunca finalizou ninguém. Fala aí, sutilmente. Gente, eu sempre fui aquela menina meiga, mentira, nunca fui meiga. Mas quando eu entrei com o ponês, o ponês falou assim, não, tem que ser casca grossa, tem que saber porcar mesmo, eu falei, ah, é sutilmente. Eu só sei que ele que me introduziu nessa vida do jiu-jitsu e me jogou nos campeonatos. Eu falei assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tremi igual uma vara verde, meu primeiro campeonato. Você acredita que eu ganhei de 14 a 0? Eu falei, não acreditei. 14 a 0. Aí o ponês rio, que isso acabava. Não, próxima, agora o bicho vai pegar mesmo. Aí ficava treinando aquela coisa, né? Ele só botava casca grossa, só tinha um na época. Sim, eu tenho um metro e meio, quase uma anã, aí os caras tudo gigantão. Ele falou, você vai treinar com o fulano, vai treinar com o belton. Eu falei assim, ô, ponês, você tá de sacanagem comigo? Não, tô não. É pegar com esse cara mesmo. Aí eu falei assim, gente, eu aprendi a ser adulta, entendeu? Nada muito daquela, tanto é que quando tinha corredor, fachada, eu apanhava igual a eles. Não tinha esse negócio de, hoje em dia não, hoje tem as Nutellas, né? Então, muitos aí acabaram com o corredor, né? Sim. Aí, então assim, eu competi sempre de branca até preta. Aí eu participei dos campeonatos estaduais, né? Eu vim ganhando muitos campeonatos de branca, azul também ganhando, né? Eu sempre competi. Quando eu peguei roxo também, aí já não tinha a minha categoria, porque eu já entrei já coroa, né? Com 30 anos de idade. Então assim, eu só lutava de adulto, eu só pegava a mulher adulta, eu falei, caraca, e o ponês botava, o Giovanni colocava, e não, você vai meter essas caras aí, você ganha, eu sei que você ganha e tal, e eu ia, entendeu? Falei assim, tá, eles estão mandando o forro, eu ia mesmo e ganhava. E cada uma, eu falei assim, Jesus, eu pegava só mulher de 1,80m, 1,70m, ela vai cacetada, eu falei assim, gente, eu sou uma anã, e ganhava das meninas, entendeu? Eu passava o carro. Então assim, aí já de marrom, eu teve os campeonatos, o mundial, né, que eu competi em São Paulo, pela CBJJE, aí foi campeã, primeiro campeonato, aí, não, nunca esperava trazer o campeonato mundial, aí foi o ano seguinte, novamente, aí já fui para a equipe, pela equipe Agnaldo Voz, aí já ganhei também o segundo mundial, e o terceiro mundial foi, já, quando eu ganhei o terceiro mundial, já era de faixa preta, né, no caso. A dedo, né, pessoal, ela, ela não é nada, só tem três vezes campeã mundial, então. Parabéns. É o campeonato sul-americano, e teve um campeonato no ano passado, que eu intentei de lotar, depois de cinco anos sem participar de competição, né, aí eu falei, Agnaldo, vou meter as caras, quero nem saber, vamos ver o que vai dar, fiquei em terceiro lugar, né, no sul-americano no ano passado, e foi assim, né, legal. ai, pan-americano, também já lutei, também fui campeão do pan-americano, cinco vezes campeão estadual, vários campeonatos, né, interno que o pôrnese nem jogava, mas o Giovani, nossa, você me botava, tudo quanto era campeonato, já que ele... Não, e o interno é pior, o interno, dia a dia, passagem, passando o interno, pô, o estadual fica fácil, pô, o brasileiro fica fácil. Com certeza. Em 2014, eu já tava de preta, né, quando eu ia competir, não, eu tava me marrom ainda, minto, peguei a preta em 2015, quando eu fui competir o brasileiro, eu tive uma lesão mais séria na coluna, aí eu não pude competir, faltando um mês, a doutora falou, você não vai, porque se você for, você volta aleijada e tal, foi como é que é. Nossa, já tava tudo certo, porque eu tinha patrocínio, eu tinha, né, o compete que eu ganhava do governo, do estado, então tinha uma coisa, foi uma parada, né. Esses cinco anos que eu fiquei afastada, só treinando, treinando, e eu perdi todos os meus patrocínios, tudo isso, infelizmente. E agora, hoje, volta a treinar, volta a competir, ou só vai ficar treinando? Não, eu ainda pretendo competir, porque eu ainda quero brasileiro. Não fui, eu quero brasileiro. Então, assim, esse ano, eu tinha me inscrito em três campeonatos já, que era o brasileiro, o Master Senior, e o outro que era em São Paulo, não lembro qual era, eu acho que o Sul-Americano, só que aí, veio a pandemia. Infelizmente, veio a pandemia, eu tive que, eles devolveram a passagem de avião, hospedagem, tudo isso devolveram. Aí, infelizmente, não deu. Maravilha, que história. E aí, esse aí, não teve escolha, hiponês, como é que foi a competição? Rapaz, quem nasceu no time de Jefferson Borgo, não tem escolha, né? Assim, mas, mas é, não tem jeito, entrou, vai competir. Mas eu também falava a mesma coisa, a pessoa, assim, quando você pergunta, você gosta de comer isso? A pessoa, ah, não gosto, mas nunca provou, não é? Não, você gosta de lutar? Não, não gosto, mas nunca lutou? Tem que, luta, ah, não gostei, não quero mais ser competidor. Então, não seja. Mas, é difícil, a pessoa que entra no tatame, depois não querendo, lutar de novo, porque o gostinho, a adrenalina é muito bom, entendeu? Uma das coisas aqui em casa, quando eu, quando eu volto a treinar, é que eu não consigo ficar sem lutar, Aí, é tão campeonato, eu vou estar inscrito. Aí, mulher, vai pra onde? Campeonato, já sabe que é o dia inteiro. De manhã até de noite. E não tem jeito, aí, eu não consigo ser mais ou menos. Aí, ah, eu tô no campeonato, vou treinar três vezes, por dia, duas vezes por dia, se dedicar, baixar peso, né? é desse jeito. Agora, eu lutei muito na branca, né, com você, né, todos os campeonatos possíveis que tinham, a gente lutava, e com a dieta borgo, né? Dieta borgo, churrasco, sábado, dia e noite, todinho, quando dava, sem tempo, sozinho, baile da noite, baile da noite, que da nossa época, não sei se hoje é assim, mas todos os campeonatos, era junto com uma festa da cidade, Copa Cachoeiro, tinha festa da cidade de Cachoeiro, Copa Liare, tinha festa da cidade de Liare, então, já era o programa completo. Chapava o melão, até de madrugada, tomava um banho, café amargo, ia pro Tatane, e ganhava, ganhava, não era, poucas vezes eu perdi quando bebi, na verdade, eu perdi quando eu não bebi. Quando o Dão perdeu. Rapaz, a minha pior derrota foi lá na integração em Jardim América, eu fiquei, no sábado, vamos beber, vamos não, amanhã eu vou lutar, vou destruir amanhã, aí fiquei aqui ali.